Entenda uma coisa, é a última semana dessa loucura que o Júnior está fazendo aqui na CTX. Compre uma peça. Ganha mais uma. E olha, vale pra loja toda, pra todas as peças da loja, é bom gosto, a moda masculina. E se você ainda não segue no Insta, loja.ctx, porque você vai se surpreender. Vou mostrar as camisetas. Não, uma loucura, Espi. Eu amo as estampas. R$ 79,90, qualquer camiseta estampada. Que o preço já tá bom. Já. Compra uma, ganha mais uma. Só que não para por aí, o jeans aqui veste muito bem. Calça jeans, R$ 199,90. Olha a variedade, comprou uma, ganhou mais uma. E lembra que essa segunda peça pode ser qualquer peça da loja, sendo de igual menor valor. Agora, camiseta básica. Olha que loucura, todas as cores, R$ 59,90. É isso mesmo, R$ 59,90, só que você vai ganhar mais uma. Compra uma, leva mais uma. E a qualidade na CTX, na malha, nos modelos, não é à toa que ele arrebenta mais de 25 anos de mercado. É a promoção. Compre uma peça. Ganha mais uma. Nas lojas. Santana Santander, moema, tatuapé e tucuruvi. É a loucura CTX, vem pra cá.